Numa sequência de movimentos aéreos, desafiando até as próprias leis da gravidade. Atenção, atenção, atenção. Primeiro. Equilíbrio nas alturas, então somente uma perna lá, vem ele. Dois, dois, três. Vem, 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 vem. Ok, ok, ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Atenção para uma abertura total. Concentração no retorno, lá vem ele. Um, dois, três, e... Mais um esforço, lá vem ele. Um, dois, três, e... E aí, muito bem, muito bem, muito bem. Atenção, finalizando. Agora, rodopiando em 360 graus. Lá vem ele. E aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, 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 ok. E... Palmas para ele. Vamos em frente, pois vem chegando até este palco agora. Nada mais e nada menos que... Lila. Atrapesista. Atenção para mais um desafio nas alturas. Lá vem ela. Concentração, concentração, pois... Lá vem ela para o... Primeira. A primeira virada desta noite. Concentração. Fez. Fez. E aí. Ok, 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 ok. Atenção, atenção, atenção. Concentração para mais uma vida. Lá vem ela e... Vamos lá. Novamente, agora... Atenção, soltando as mãos do trapeziu. Aê. Muito bem, muito bem, muito bem. Atenção, atenção, agora. Finalizando. Mais alto, mais alto, mais alto. Sumindo no peito do nosso teatro. Ok, 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 ok. E... Palmas para ela.